Olá, amigos! Hoje nós vamos dar início ao conteúdo de biologia do novo ano, que vai ser o capítulo 4. Estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e ciclo da matéria. Então, a gente já viu o conceito do que é ecossistema, não é? Então, vamos iniciando o conceito de habitat e lixo ecológico, que ficam dentro do ecossistema. Gente, o habitat é o lugar onde o organismo vive, ok? É o seu endereço. Já o lixo é o modo de vida com que ele vive ou forma de interagir com os demais componentes do ecossistema. É como se o habitat dos que deressem lixo fosse o emprego, que a gente tem a minha função nesse habitat. Por exemplo, ó, temos algumas aulas. O ecossistema de casas lindas são lá todos, né? O habitat dela seria a parte rasa da parte de cima, onde recebem luz solar, né? Eles fazem agossistemas. E o nicho dela seria a função dela. O que é que ela come, como ela se alimenta, a quem ela comece alimentos, que ela serve de alimentos, nutrientes que ela absorve, os nutrientes que ela alimpera. Então, a função geral dela seria o conceito de nicho ecológico. Numa comparação clássica, o habitat, por exemplo, o endereço da espécie, ele diz que é a lógica que vale a profissão. Aqui temos o exemplo do oceano Atlântico. Por exemplo, o habitat. Ninguém tem um habitat só? Só existe um ser vivo? Não, eu vejo. É o exemplo desse aqui, ó. No oceano, o peixe anjo, o habitat da marinha e o peixe anjo ocupam o mesmo habitat, mas tem nichos ecológicos diferentes, ok? O peixe anjo, ele se alimenta de outros peixes. O habitat é de almas e o peixe anjo de parasitas, ou seja, eles têm formas de alimentação totalmente diferentes, ou seja, o nicho ecológico deles também é diferente, porém o habitat é o mesmo. Os componentes estruturais de um ecossistema. Gente, essa parte aqui é mais revisão do que vocês viram no ano passado. Eu creio que os conceitos, vocês viram a lembrar de novo. Os componentes estruturais de um ecossistema. A gente tem os abióticos e os bióticos, ok? Gente, o ar é para a gente surgir, não, né? Então, os componentes abióticos são os componentes que não têm vida. E os bióticos são os que têm vida, são os seres vivos. Os componentes abióticos, eles podem ser físicos, químicos ou geológicos. Os físicos, por exemplo, seriam a temperatura, a pluviosidade. Os químicos são os nutrientes que compõem esse ambiente. E os geológicos, as formácias novos rosas, o solo em cima. Então, os componentes biológicos, os seres vivos, eles são de dois tipos. Tem os seres autotrófos e tem os seres heterotrófos, ok? Autotrófos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, por exemplo, as plantas. Através de algum solo, elas conseguem fazer água com síntese e, assim, acham que liga o seu próprio alimento, ok? Com a energia solar, elas absorvem 10 carbono, tudo bem, 10 oxigênio, como nós já sabemos. Os heterótipos são aqueles que não produzam o seu próprio alimento, ou seja, eles vão se alimentar de outras fontes de nutrientes. Os heterótipos são os consumidores, que são herbívoros, carnívoros, onívoros e dentívoros, ok? Os consumidores são aqueles que se alimentam dos produtores, ok? Os carnívoros, gente, são os que tomem carne, exemplo, leal. Os heterótipos são aqueles que se alimentam apenas de plantas, de gramas, exemplo, ali a caca. Os onívoros são os que se alimentam dos dentívoros, exemplo, nós seres humanos. A gente tanto come alguns vegetais que ficam, então, a gente se faz com essa classe dos onívoros. E os dentívoros são aqueles que se alimentam de dentívoros, ok? É fácil confundir dentívoros com decompositores, mas são duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, o urbo, ele é um dentívoros, porque ele se alimenta de animais novos, porém, ele não faz a decomposição dele. Ele auxilia na decomposição, mas ele não faz a decomposição, ok? E essa é a principal diferença. E a menor, também, se enquadra dessa classe. A outra classe são os decompositores, que são aqueles que alimentam de matéria orgânica que têm decomposição. Por exemplo, aqui tem o fungo, porque eles não sabem que está de materiais ou animais em decomposição. Eu botei aqui a foto de um ciclo, para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho um produtor, que seria uma planta, uma árvore. E aqui eu tenho os consumidores, ok? Consumidor primário, consumidor secundário e consumidor deseado, sintomomógica a serviço. Todos esses consumidores, quantos produtores, eles vão ser decompostos pelos decompositores. Então, os decompositores é uma classe que ela é de gera toda, essa é a classe de consumidores, ok? Então, considere-se um ecossistema qualquer, unidade funcional da biosfera, que estiver aqui com fluxo de energia e ciclo da matéria. O ciclo da matéria, gente, é isso aqui, ok? Por exemplo, os produtores vão fornecer energia para o consumidor primário. O consumidor primário é o secundário, secundário é o TCA e todos para os decompositores. E os decompositores fornecem substância para os produtores. E assim fica o ciclo. Um fornecendo substância e energia para o outro. Então, esse ciclo é o que eu chamo de ciclo da matéria. Então, nesse capítulo, a gente vai ver os fluxos de energia e o ciclo da matéria. A cadeia alimentar. A cadeia alimentar são as relações alimentares, ou seja, a transferência de matéria e de energia, ok? O principal forma de transferência de matéria e de energia é quando o consumidor vai pegar a energia de outros que estão no nível abaixo dele. Por exemplo, o vegetal é o agricultor. Então, ele vai oferecer energia para todos os outros consumidores, ok? Agora, para a liberação dessa energia, a gente tem a respiração e a água, ok? A respiração e a água, porque os autóctrofos, sólidos, derramar a energia produzida por ele mesmo. Por exemplo, as árvores. Elas não produzem sua própria energia e elas vão degradar sua própria energia também. Já os ecotrófos, eles não produzem sua própria energia, então eles vão derramar a energia dos autóctrofos de forma direta ou indiretamente. A forma direta é que os autóctrofos vão consumir, vão liberar essa energia, consumir, liberar a energia, são se eles fumerem diretamente do produtor, ok? Então, é uma forma indireta. Se eles se alimentarem diretamente do produtor. De forma indireta, é se eles se alimentarem de outros consumidores que já se alimentaram do produtor. Então, a respiração aeróbica, de liberação de energia, ela vai derramar a energia de acordo com o que vai aumentando o nível, ok? Por exemplo, o vegetal, ela fornece muita energia com o brilho. Porém, quando o Gustavo ingere o brilho, a energia que o brilho pegou no produtor já é menor. E assim por diante, ela vai diminuindo a quantidade de energia conforme for aumentando o nível. A transparecida energia é unidirecional, ou seja, ela só tem uma única direção, não tem como ela faltar. E existem dois tipos de cadeiras alimentares. Tem a de pasteiro, ok? Que é quando o vegetal, o início da cadeia se dá pelo produtor, pelo vegetal, ok? E o outro tipo são de dentritos. Quando o início da cadeia é por dentritos mesmo. Então, temos dois tipos de cadeia. De pasteiro, iniciado pelo vegetal, iniciado pelo produtor. E é a de dentritos, que é iniciado pelos dentritos mesmo, pelos decompositores, ok? Por exemplo, aqui eu tenho uma água de moto, ou seja, ela cai na composição. Quem ajuda na composição da água são os fungos, ok? Quando o homem ingere diretamente esse fungo, esse tipo de cadeia está sendo de dentritos, ok? Ou seja, ele está pegando a energia diretamente dos fungos, dos dentritos. Esse é o exemplo, as funilhas se alimentam dos dentritos da água e volta. E o tamanho do laço é a alimentação das funilhas. Então, ele está pegando a energia não do produtor, não do vegetal, sim dos dentritos. Até alimentar, é quando o conjunto de cadeias alimentares vão se misturar, ok? Elas se interligam, formam uma complexa rede de transferência de matéria que é na dívida. Entendeu? Aqui eu tenho vários produtores, aqui eu tenho vários herbívoros, aqui eu tenho vários carnívoros e onívoros. Então, é um conjunto de cadeias que formam a uma dívida. Na cadeia alimentar tem nível trófago, ok? O nível trófago é a posição dos organismos nessas cadeias. Por exemplo, a planta que ela produtou, ela fica no primeiro nível trófago. Ou seja, ela que vai produzir a energia para todos os outros níveis. O segundo nível seria o herbívoro, que no caso seria o cacete do coelho. Então, ele ficaria no segundo nível trófago. Já o rizão consumir o coelho fica no terceiro nível e assim por diante. Quem consumir o terceiro nível fica no quarto, ok? Os seres onívoros, aí aqui temos as posições. Comunidades biológicas, os seres autotrófagos, como os produtores, eles ficam no primeiro nível. Depois temos os heterófagos, os consumidores. O primário fica no segundo, o secundário fica no terceiro, o terciário fica no quarto, o antenário fica no quinto, ok? Qual está nesse exemplo aqui, ó? O produtor no primeiro nível, o consumidor primário no segundo, o consumidor no terciário, o consumidor secundário no terceiro. Os decompositores, eles vão ficar na última posição. Independente da quantidade de níveis que estiverem aqui, eles sempre ficam na última posição. Já os onívoros, eles podem ocupar qualquer nível trófago, porque eles podem comer tanto vegetal quanto os que estão no segundo nível ou quanto os que estão no terceiro nível. Então, ele fica em qualquer lugar, mas todos os que estão no terceiro nível, o número de níveis trófagos é limitado em função da disponibilidade de energia. O que seria isso? E quem for ingerir, ele já pega a quantidade de energia também menor e assim por diante. Quanto maior o nível trófago menor é a quantidade de energia para os últimos níveis. Então, gente, esse foi só o início do nosso conteúdo. Eu não quis prolongar muito, porque o próximo conteúdo, na continuação do conteúdo, a gente vai ter uma quantidade maior. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para o caminho privado, porque eu respondo um pouco de tempo.